Música De criança para criança Episódio de hoje, o Brocossauro Toninho, Nina, almoço Eu tô com uma fome Nem fala Não acredito Eu também não Brócolis Eu adoro Eu detesto É rico em fibras, vitamina C e antioxidantes Dá gás E também uma fonte excelente de cálcio e magnésio Dá gás Fecha uma traca, Toninho E põe pra dentro Eca Finge que é remédio Dá gás Se você comer demais Nunca Mãe O que foi que eu fiz? Por que estou sendo tão cruelmente castigado? Castigo, menino Brócolis é bom pra saúde Da gás Tá vivo Tá vivo Tá vivo Já que o Toninho tem tanta imaginação E gosta de dinossauros Por que ele não finge que é um dinossauro herbívoro Enorme Que gosta de brócolis? Nunca Nem pensar Um Brocossauro Mas nem... Como? Um Brocossauro Um... Brocossauro? Parente do Brontossauro Do Diplodoco E do Estegossauro? Francamente Estou dividido Está bem, meninas Podemos sentar Por favor Afastem-se Para sua própria segurança Boa tarde Boa tarde, senhoras Brocolis Oh, que fino iguaria Você quer o seu? Quero sim Seu Brocossauro Que bom que o senhor gostou Seu Brocossauro Nós temos bastante Excelente Que tal um azeitinho? Sobrou? O senhor comeu tudo Seu Brocossauro Fiquei até preocupada Não se preocupe Não se preocupe, madame Essa história dos gases Foi extinta pela ciência Mas obrigado Pelo excelente almoço O Brocossauro passou a tarde inteira com a família Como era muito grande e pesado Causou algumas perdas materiais Ao andar pela casa Oh, não De novo, seu Brocossauro Ups Foi mal Mais tarde Na hora de dormir Boa noite, mamãe Boa noite, papai Boa noite, seu Brocossauro Boa noite, Nina Boa noite, seu Brocossauro Ups Foi mal No dia seguinte Toninho, Nina Almoço Vem, Toninho Eu tô com fome Desculpem Eu estava Ocupado Toninho Você não é mais Brocossauro Vou guardar os meus poderes de Brocossauro Para a próxima refeição com brócolis O que é isso? Alcachofra Que bizarro Que interessante Estranho mesmo Cheira bem Cheira esquisito Mãe, eu não quero isso, não Oh, oh Oh Eu não quero isso, não quero isso 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 Eu não quero isso, não quero isso